Se liga porque tem vagabundo se estrepando na área, dois malas sem alça roubaram um adolescente numa passarela, mas só conseguiram desfilar, sabe onde? Na nossa tela, põe eles aí. Dois bandidos audaciosos, um tem 17 e o outro 18. Os dois assaltaram um adolescente no momento em que a vítima passava em uma passarela aqui em Itaguatinga. Eles conseguiram levar o celular porque estavam armados com facas, só que eles não foram muito longe. Eles acabaram sendo pegos pelos policiais do GTM-22, que contou com o apoio de uma policial militar feminina que estava de folga e ainda está grávida. Eu vou lá no shopping, vem pra cá. O assalto foi durante a tarde em uma passarela que fica na rua. Na frente de um shopping na Eme Norte, aqui em Itaguatinga. A vítima, um adolescente, que estava passando por essa passarela quando foi rendido pelos dois elementos que estavam armados com facas. Eles pegaram e vieram com essas duas facas, colocaram na minha barriga e me derrubaram no chão. Pegaram o meu celular e eles saíram correndo. Só que como foi em cima de uma passarela e o local é bastante movimentado, toda a população percebeu a hora desse roubo e começou a ir atrás dessa dupla. Uma policial militar feminina de folga, grávida, que estava ali perto, percebeu que tinha algo de errado e que se tratava de dois ladrões e conseguiu imobilizá-los até a chegada da equipe do GTM-22. Aí eu saí correndo atrás deles, gritando pegar ladrão e a população me ajudou. Certo. A policial na folga foi lá e conseguiu prender esses vagabundos, né? Mesmo na folga, tatuante, né? Tatuante, isso eu gostei muito. Estava paisana lá, chegaram rápido. Não sou informado que esses rapazes estavam bastante agressivos, bastante nervosos, inclusive ameaçando a população. No momento que eles viram a nossa equipe, aí acabou. Aí ficaram mansinhos, ficaram sossegados. Não deu mais problema. Um desses assaltantes tem 17 anos. Ele também estava com uma faca peixeira. Já o comparsa tem 18, João Gabriel Barbosa da Silva, que ainda tentou negar para os policiais que tinham cometido o roubo. Tanto o celular como as facas também. Cada um deles estava de posse de uma das facas. Duas facas de tamanho bem considerado, né? Então, não tinha como eles negar. O maior ainda chegou a negar, ainda chegou a falar que não foi ele, que só foi o menor que jogou para cima do menor. Só que a vítima reconheceu todos os dois, inclusive detalhou a situação toda. E os dois já têm passagens pela polícia? Sim, todos os dois. O maior já possui aí quatro passagens por ameaça, pinchação e outros crimes. O menor também já possui duas passagens por posse de uso. O menor foi apresentado na Delegacia da Criança e do Adolescente e já o maior na 12ª Delegacia de Polícia. DF Alerta falou, tá falado.